Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu quero mostrar para vocês a maneira certa de você usar os freios sem desequilibrar na hora de parar. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou dando essas dicas aí. Assiste o vídeo até no final que essa dica vai ser top. Beleza? Aqui ó, ele está fazendo o 8. Agora ele vai olhar para cá. Vamos ver como ele vai fazer para frear ali. Ele vai ter que parar. Vamos ver. Vem fazendo o labirinto, sempre abrindo as curvas. Agora ele vai parar aqui. Olha para você ver. Alinhou a direção, apertou a embreagem e freou. Fez um zigue-zague ainda. Tem que frear mais firme, para você não bater o pé no chão. Sempre parar com a direção alinhada. Ele parou um pouquinho com a direção torta. Na hora de parar, coloca a direção alinhada aqui, para você não desequilibrar. Está vendo a diferença? Se você parar com ela torta, ela tomba para o outro lado. Quer ver? Ela tomba para lá. Se você entortar ela para cá, aí você acaba pôndo o pé no chão. Beleza? Então acerta ela para não desequilibrar. Vamos ver aqui de novo. Vai parar de novo. Parou. Está vendo? Assim que você já for freando, já vai acionando a embreagem e pisa forte no freio. Se você usar o freio muito antes, você vai tirar a velocidade da moto. A moto vai desequilibrar na hora de parar. Então pode frear bem firme. Olha lá. Alinhou, freou, parou. Está vendo? Na hora que estiver quase parando, você vai apertar o freio bem forte. Porque a maioria das vezes, o que acontece? A pessoa começa a frear antes. Aí a moto perde velocidade e perde equilíbrio. Então pode frear bem forte. Você só não pode arrastar o pneu. E quando você vai frear muito forte, procura não colocar peso nos braços. Não endurecer muito os braços, senão a sua cabeça vai para frente. Você abaixa o corpo. Então tenta ficar sentado mais próximo do tanque. E o braço levemente flexionado. Não abaixa muito o braço, senão na hora que você frear, vai te jogar o peso seu para frente. A sua cabeça para frente. Olha lá. Vai frear. Na hora que ele arrancar, eu vou mostrar para vocês. Então é muito importante você parar com a direção alinhada. Se você balançar a direção, você vai perder ponto. E está sujeito a desequilibrar e colocar o pé direito no chão. Tá? Para isso não acontecer, procura parar sempre com a direção alinhada. E frear firme na hora de parar. Já vai freando e acionando a embreagem. Vamos ver. Vai parar de novo. Acelerando. Parou. Perta a embreagem. E freia. Está vendo? Freou firme. Quando a moto está quase parando, ele tem que pisar mais firme ainda. E sempre com a direção alinhada. Arrancou. Alinhou a direção. Parou. Freia firme. Então é essa a dica aí. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like para fortalecer. Se inscreva no canal que eu tenho certeza que vai aumentar a sua chance de aprovação. Me segue no Instagram também que lá eu trago dicas diárias para vocês. Valeu? Se morrer, tem que colocar no neutro, hein? Coloca no neutro. Não esquece de colocar no neutro.